e hoje nós vamos tentar fazer aqui sabiá laranjeira para ver como fica aqui já fez o o rabisco né mais ou menos como eu vou fazer recortei um pedacinho de isopor no formato do corpo dois pedacinhos aqui ó tá tá mais cheinho o canto das asas tá assim e agora passo o arame prendendo todo vai passando em todo isopor vai passando até deixar bem trançada a ficar bem firme a peça massa segurar e ficar bem resistente a peça aqui ó tá assim o corpo sempre conferindo aqui no desenho mais ou menos como eu vou querer fazer é o espaço dos pés ferrinho vou colocar já deixar aqui no canto o arame do bico também é mais ou menos como eu queria o arame do rabinho também para fazer o rabo do sabiá o tamanho adequado eu preciso aqui eu usei o arame doze esse arame grosso bem resistente e vou usar também mais outro arame recusível e aí 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 e olha já na medida que eu eu quero fazer ó e aí e aí agora com a massa de cimento massa bom boa aqui eu coloquei uma medida de areia venerada bem fininha ai lavada e uma medida doce cimento um por um agora coloca um pouquinho aqui ó no canto que vou colocar o isopor formato do do sabiá né espero eu que vai que saia um sabiá que dê certo fazer agora é só colocar o isopor já aprendendo deixando no formato vou trabalhar ele é só preencher com a massa massa bem boa um por um é bom que ela segura bastante só preenchendo se quiser usar as mãos eu eu já tenho habilidade com a colher às vezes também papo usar as mãos com as mãos mais aqui eu vou passar com a colher vai passando ela vai ficando assim é bem prato vai passando preenchendo a primeira camada eu fazendo essa parte pela manhã à tarde eu já dou acabamento nessa parte fazendo o formato das asas bem certinho e no dia seguinte acabamento final e pintura se quiser preferir pintar logo uma pecinha pequena assim pode ser se você preferir deixar alguns dias também julgando molhando sempre deixar dentro d'água para curar o cimento fica bem resistente e aí eu vou colocar um pedacinho do isopor aqui só para afirmar quando for dar acabamento eu retiro né então é só aguardar chover um pouquinho para dar acabamento né ou seja como falei de manhã para tarde já dá para dar acabamento fazer detalhes tenho essa aqui que eu fiz pela manhã já pode dando acabamento passando a nata de cimento agora dando acabamento novo no rabo só um pouquinho de massa aqui ó dando acabamento só complementar aqui fazendo detalhes da asa Lá se ser. já enxuto agora com massa epóxi vou dar o acabamento aqui do bico fazendo o bico vai modelando dando o acabamento com uma faquinha ou estilete vou dar o risco aqui do bico o acabamento o cortezinho fazer os detalhes aqui do olho com um pouquinho de massa também imprensor vai ficar um acabamento bem legal fazer as bolinhas do olho com um cano bruxo com um cano bruxo Vamos lá. Um pouquinho de massa aqui, as pernas. Em seguida, agora eu vou aparelhar com tinta para piso branca. Pode aparelhar também, usar tinta acrílica. Essa tinta externa é muito boa também. Já enxuto. Agora eu vou passar essa tinta meio marrom, misturando, dando acabamento. Nessa parte de baixo, vamos usar laranja, cor laranja. Agora vamos para a mistura de cores. Vamos usar branco. Um tonzinho preto. Mais branco, misturando, alternando. Em seguida, com o marrom. Um tonzinho preto. Amém. 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 Com massa epóxi. Aqui já deixei os buraquinhos na madeira né. Agora colocar massa epóxi para colocar o sabiá. É só colocar os pezinhos. Aqui já deixei os buraquinhos. Aqui já deixei os buraquinhos. Obrigado.